Vamos lá pra Paranaíba agora, coloca o Jean aqui pra mim. Fala Jean, tudo bem? Boa noite, meu querido, como você tá? Oi, boa noite, alô, conseguirem a todos os telespectadores, boa noite a todos. Estamos todos bem por aqui hoje. Que bom, Jean. Bom, nesse meu último pulseira de prata, né, nessa grade, né, a partir de segunda-feira muda de horário, muda apresentador, tudo novo, né, vamos às notícias de Paranaíba. Então, é novidade, porque tô surpreso em saber dessa novidade, mas bacana, que tá aqui na grade aí, em 3 de agosto, né, para os telespectadores sempre aprimorando. Olha, Ruth, por volta das 16h25min de ontem, a Polícia Militar foi acionada a atender a ocorrência de acidente de trânsito, envolvendo uma ciclista e um veículo. No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já prestava ali os primeiros socorros a condutora da bicicleta, bem como uma criança, filha da mesma, que seria a passageira aí da bicicleta. De acordo com as informações repassadas aos agentes, a vítima, a mulher de 31 anos, conduzia a bicicleta, tipo motambike, modelo feminino, tendo como passageira ali a sua filha, uma criança de apenas 3 anos, Ruth, que estava na garupa. Essa criança estava na garupa, como passageira ali, e eles seguiam pela rua Vicente Barbosa de Moraes, sentido oeste e leste, sendo que na mesma via, porém, em sentido contrário, seguia um veículo Honda Civic, de cor preta, conduzido pelo menor, um adolescente de 17 anos. Ó, e nós citamos aqui uma ocorrência de menor, de adolescente, dirigindo, trotando a moto, né, fugiu da polícia. Agora, hoje, tem esse adolescente de 17 anos, o qual realizou ali uma conversão à esquerda, e não tendo atenção com o fluxo da via, né, veio a colidir frontalmente com a bicicleta. Ele fez uma conversão à esquerda para adentrar o estabelecimento comercial. E, com isso, ele veio a colidir frontalmente com a bicicleta, arremessando tanto a ciclista quanto a filha ao solo, né, causando ferimentos. Amba mãe e filhas ali foram socorridos pelos corpos de bombeiros, encaminhados até a Santa Casa para receber os cuidados médicos. A mulher, de 30 anos, apresentava luchação no ombro e também edemas na região com olhos. A criança, de apenas 3 anos, apresentava escoriações na face e nos lábios. A polícia ali fez todos os procedimentos, cabelos ali, e foram tomadas medidas administrativas de acordo com o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Aí, eu creio que o proprietário desse veículo, o responsável que permitiu a esse adolescente a conduzir o carro, vai ter que responder. Pois é, né? Situação bastante complicada e, logicamente, uma baita de uma imprudência no trânsito, né, Jean? Sim, sim, com certeza. Não é gritado. Não conhece as regras do trânsito, né, Alvoudi? E, com isso, acaba cometendo infrações e causando acidentes. Incwalking revival